E aí DJ MG da Mangueira, pra mim tu é o mais pica danado Aquela fé família, começando a sequência aí do vovô, mangacast 001, valeu Você que não me conhece, só puxa lá nas redes sociais DJ MG da Mangueira que vai mexer, já me segue e aquele pique Você que aguardou tá na pista, olha só, começar devagarinho de leve Pega a missão, pega a missão Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Começando, vem A cela vem pra ganhar Luívi E presente da bauna em umas peças de gris E aí DJ MG da Mangueira que vai mexer, já me segue e aquele pique É a Mangueira que vai mexer, já me segue e aquele pique Ela quer os caras que pode proporcionar Começando, vem Putaria e sacanagem E presente da bauna em umas peças de gris Ela é dançada E o morro pra sentar Vamos nessa mulher, para não vai Ela quer os caras que pode proporcionar E a mangueira que vai mexer, já me segue e aquele pique É a mangueira que vai mexer, já me segue e aquele pique Vamos nessa mulher, vamos nessa mulher, sem ficar de 4 Vai tá uma beleza Hoje que tu fode aqui no baile da Mangueira Vai da Mangueira E chegando, vem bebê Aquele jeitão, aquele piquezinho mais pra frente Só novidade, muita percussão Muito ritmo Só exclusividade, valeu? A já tropa da Mangueira A já tropa da Mangueira Ô novinha da Mangueira Vamos nessa mulher, vamos nessa mulher, vai, vai, vai Ô novinha da Mangueira O DJ Lula do Jacarelo, o Marquinhos, tamo junto minha família Da Mangueira onde a putaria rola O Elis e a Lodogue, tamo juntão, vambora, vambora Rola, putaria rola Fazendinha da Fazendinha Família do Complexo do Alemão, presente Família da Rocinha, também vambora Aquele pique, tudo nosso Essa é a tropa da Mangueira que vai cuidar de você Primeiro tu vai usar E depois tu vai beber Vem, 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 vem Chama! Alô, Betê, eu não bati quem? Vem no final disso Faz a base pra fuder Ele quer fuder, ele quer fuder Faz a base pra fuder Ele quer fuder, ele quer fuder Vem, 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 vem DJ MG que tá tocando Eu falo sem caô Tu tá na Mangueira A terra do vovô É a Mangueira Terra do vovô Vem, vem, vai É a Mangueira Terra do vovô É a Mangueira Muito ritmo, vem chegando, vem Vem na Mangueira Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem que eu também vou Tu tá na Mangueira Vem, vem, me dá um vapo Vem, vem, vem Vem, vem que eu também vou Duduzinho e meu fã já tamo junto Vira na terra do vovô Me chama, vai Tá no, tá no, tá na Mangueira Fica de quarto e me chama, amor Vem, me dá um vapo, vapo Vem, vem, vai na Mangueira Ô, Dordio, alô, ratão, tamo junto Vem, vai da Mangueira E a minha família do complexo da Mangueira também Vambora Vem, vem de rosa Vambora, vambora Vem, vai da Mangueira Mais uma minha que tá dando mídia Pega a visão Vem, vai da Mangueira Mais uma, é mais uma Foi na antiga não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Uma condição Vai jogando pro vovô Joga o cabelo pro lado, joga o cabelo pro outro Afronta a tua inimiga e fala que o metu gostou Joga pro ladrão, joga pro vovô Joga pro ladrão, joga pro vovô Joga pro ladrão, joga pro vovô A porra do xerepão, a porra do bucetão Isso, vai jogando, vai Pãozinha no joelho, joga tudo A porra do bucetão O bucetão, a porra do bucetão A porra do bucetão, a porra do xerepão Com minha família do manguinho, minha família do mandela Você quer meu cartão, toma o que toma Você quer meu cartão, joga pra raul Você quer meu cartão, joga pro vovô Você quer meu cartão, joga pro ladrão Você quer meu cartão, joga pra raul Vai jogando, vai Desce, ó, desce, ó Entrou na mangueira, tu toma na xota Toma na xota, toma na xota Tu toma na xota, vai tomando, vai bebê Toma na xota Para não, para não Diz o Mg, que tá tocando Vai na posição Toma na xota 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 Vai Mg Vai, vem, vem O�가 do vovô É a sua cor missão de frente Esse ano O byro foi ser foda meu patrão E tudo da, tudo do está cabo Olha mulher, o que eu falo pra tu, essa é a capa do vovô Que que vai te dar calma, 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 calma Vai, 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 vai O vovô, o vovô, o vovô, o vovô Eu vou ser o cara, é saratanga, bota ela pra sentar Eu vou ser o cara, é saratanga, eu boto ela pra mamar Sustenta, sustenta no palco de fome, sustenta, sustenta, mulher vai Sustenta no palco de fome, sustenta, sustenta Muito ritmo, muito ritmo Vai nove e acertando safado Vai nove e acertando safado O que vem? O que vem? É assim, é assim, é assim Tu quer fuder com isso em amor? Vem pra cá sem sentimentos Tu quer fuder com vovô? Vem pra cá sem sentimentos Vem pra Mangueira Vem pra Mangueira Vem pra Mangueira Vem pra Mangueira Essa é a tropa do vovô Vem pra Mangueira Vem, 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 vem Chama tua amiga piranha Vem pra Mangueira Vem pra Mangueira Hoje ela vai fuder, eu vi no MagaCast Fuder com seu vovô Vem pra cá sem sentimentos Vem pra cá sem sentimentos Aqui o prazer é ser tossicado Plana pra tua amiga Aqui o prazer é ser tossicado Vai tomando, vai bebendo É só uma botada Na novinha uma botada É só uma botada Põe na gordinha uma botada Vem pro vovô 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 Ô novinha da mangueira, deixa eu penetrar Ô novinha do jacaré Ô novinha da mangueira, deixa eu penetrar E aí, tudo bem? Tudo de boa? Tudo legal? E aí, tudo bem? Tudo de boa? Tudo legal? Posso te falar uma coisinha? Desce novinha com a xota no pau Vai descendo Isso vai amiga Desce novinha com a xota no pau Vem, até embaixo Se subir primeiro a mangueira ou bateu macho Até embaixo Vai amiga, vai Desce novinha com a xota no pau Desce novinha com a xota no pau Toda jogada Desce novinha com a xota no pau Desce novinha com a xota no pau Ô CL, pega a bola do CL Desce novinha com a xota no pau Ô novinha do jacaré Vem que vem, vem que vem Galopa, 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 galopa Boa sentada na piroca Galopa, 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 galopa Isso, vai bebê, vai bater no asa com o bumbum, vai Dicotão, isso Joga tudo, vem Piraia na mangueira Piraia na mangueira Vamos nessa, bebê, pera não, vai Alô, nego, boy, cê é foda, viador Chama Piraia na mangueira, ganha tratamento VIP Puta na mangueira, ganha tratamento VIP Fode na onda do uísque Fode na onda do uísque Mangueira ganha tratamento VIP Fode, 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 fode Vem que vem, vai, vem que vem, vai Hit, cibadão pra elas Suar a xerequinha, vai bebê Fode, 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 fode Fode na onda do uísque Fode na onda do uísque Ah, caralho Fode na onda do uísque Não bate na onda do uísque Fode na onda da do uísque Fode na onda do uísque Puta é família embrasando no bardulia Sente na however Casando na areia tô aquele jeitão Vai sentar na Glock 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 Pode, pode, pode Vai sentar na Glock Pode, pode, pode Vai sentar na Glock O 5-7 to na pista Com meiota atravessado Mete fiche é o vovô Que vai te pegar bolado Mete fiche é o Chevette Que vai te pegar bolado Mete fiche é o L.O. Que vai te pegar bolado Mete fiche é o Xandinho Que vai te pegar bolado Mete fiche é o Leandrinho Que vai te pegar bolado Dropa, dropa da Mangueira Cê vê legal Os cana entra na Glock Vai sentar na Glock Vai sentar na Glock Vai sentar na Glock Ela senta gra Travanta xereca 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 Vem 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 Sendo trav…. O 5-7 torna pelo Pega a percussão Sua buceta de açúcar É o meu pau de mel Depois do baile da mangueira Nós vamos... Sua buceta de açúcar É o meu pau de mel Depois do baile da mangueira Nós vamos pro hotel Vem, vem morena doce Vem, vem morena doce Hoje nós vai fuder É 12 horas de pernude Vem morena doce Vem morena doce Hoje nós vai fuder É 12 horas de pernude Mas ela vem de outra família Querendo caô Brota na mangueira Pra ser neta do vovô Mas ela vem de outra família Querendo caô Chama que vem vai, que é uma putaria percussiva Foi os netos do vovô, foi os netos do vovô Se tua amiga perguntar, o time aceitou Contra pra ela, foi os nela, foi os nela, foi os nela, foi os nela Foi que vem assim, 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 ó O vovô quer novinha, o vovô quer buceta O vovô vai te fuder depois do baile da manguinha O vovô quer novinha, o vovô quer buceta O vovô vai te fuder depois do baile da mangueira É só deixar o baile acabar É só deixar o baile acabar O vovô vai te pegar, que é vete vai te pegar Aquele alô pro feijão, soldado de guerra, tamo junto Xandinho vai te pegar É só deixar o vovô O vovô vai te acabar É só deixar o vovô O vovô vai te acabar Tropa do vovô que hoje vai te foguetar Com a vinha se tem de sair, tu querendo vai sentar Mas se tu passou dos vinte O anap vai rolar Essa é a tropa do vovô e da mangueira da marola Fode tá buceta Fode tá buceta Fode tá buceta De quantão, vai bebê Fode tá buceta Vai, vai bebê Vai tomando amor Fode tá buceta Fode tá buceta Fode tá buceta Sustenta Fode tá buceta 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 Essa aqui eu me amarro, pega visão Se vovô te comer, tu nos plana pra ninguém Se o MG te comer, tu nos plana pra ninguém Essa é a tropa da mangueira, do menino, do mantê Essa é a tropa da mangueira, do menino, da bom de pegar, pô Dropa do vovô, caralho Com o L.O., te comer, tu nos plana pra ninguém Se o Xandinho te comer, tu nos plana pra ninguém Se é Kadrenn te comer, tu nos plana pra ninguém Essa tropa da mangueira do menino do mato Essa tropa do vovô, do menino do mato Essa tropa do vovô, do menino do mato Vovô e o xedete, toma tá machucado L.O. e o Leandrinho, bate com pau na minha cara O Lourinho e o Xandim, da moça machucar chota O DJ MG, fã de minha bucetinha Vovô e o xedete, toma tá machucado Vai tomando, vai, o Leandrinho, bate com pau na minha cara O Lourinho e o Xandim, da moça machucar chota O DJ MG, fã de minha bucetinha O povo gosta disso, o povo gosta disso Gosta, gosta disso, o povo gosta disso Gosta, gosta disso, o povo gosta disso Gosta, gosta disso, o povo gosta disso Am, 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 am Deixa o cordão, sua pistola Am, 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 am Deixa o cordão, sua pistola Me dá o nome do bar, meu nome, me arrasta pra tu Você que tem uma amiga muito piranha Puxa ela pelo cabelo, joga ela na rodinha Vai de quatro com a tua amiga Sensualizando, vem, mim Vai tomando, vai mulher Vai tomando, vai mulher O DJ MG, bate e tacão peru Vai te tacão peru Vai te tacão peru Vai tomando, vai mulher E nu te tacão peru Me pega no meio do baile doidão e me arrasta pra tu Passei de PCX do ano Com a Glock na cintura Ametrajado, cheirosinho Invejoso, aturo, suta A tropa do vovô Só tem piloto de fuga Taca bala nos mandados Quem tiver mandado vai entrar no ar Se tiver mandado vai entrar na bala Tem aqueles pique, é a tropa do vovô, cara Tem que respeitar, porra Vai tomar E taca peru nas puxas A tropa do vovô Só tem piloto de fuga Taca bala no mandato E taca peru nas puxas A tropa do vovô Só tem piloto de fuga Taca bala no mandato E taca peru nas puxas Vem, mulher Ô mano, vovô Ele é piloto de fuga Taca bala no mandato E taca peru nas puxas Vem, vem pro baile funk Do baile da fazendinha O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Vem, vem pro baile funk Vem, vem, filha da puta E o vovô vai te chamar Vai te chamar de puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Vai te chamar de puta Vem, 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 vem Vai te chamar de puta Vai te chamar de puta Fode com o gerente Fode com o vapor Aqui na mangueira você senta pro vovô Fode, fode, fode com o gerente Fode com o vapor Aqui na mangueira você senta pro vovô Aqui na mangueira você senta pro vovô Vai sentando, vai mulher Mangueira você senta pro vovô Aqui na mangueira você senta pro vovô E eu vou te perdoar Cheio de piranha Quando me vem te glocar Ela senta pro vovô E vem pro país da mangueira O ratão te convocou E vem pro país da mangueira O ratão te convocou E vem pro país da mangueira O ratão te convocou Não me deu uma atenção Hoje eu tô ché Tô bonito e você quer Joga pra o birfo Joga pra ladrão Joga pra o birfo Vai jogando, vai mulher Que tu olha pro sapo do birfo Ele te faz o pai Te banca a draga Te banca a draga Te banca o whisky Esse é o Sandro Pai O terror do pi Esse é o Sandro Pai O terror do pi Eu sei que cê não resiste Joga pra o birfo Venho me excitando Querendo comer michota Querendo comer michota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Mais uma que saiu daqui Pega a visão Essa tropa passando na sua frente E o que? Repara no pingente Esse é o professor, o seu soldado E seu gerente Tropa do vovô e sua comissão de fecho Mais uma que estourou, não tem jeito Tô soldado e seu gerente Tropa do vovô e sua comissão de fecho Ela olha intencionada Cheia de tesão na mente Sabe que a firme é forte A tropa é pra frente Tropa do vovô e sua comissão de fecho Esse foi o pique Minha família Agora é só aguardar os próximos capítulos Você que chegou até aqui, muito obrigado Não esquece de me seguir nas redes sociais Em breve, breve tem muito mais pra vocês Valeu? E aí DJ MG da Mangueira Pra mim tu é uma espica danado Tchau 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 Tchau